Sem truques nas mãos, sem mistérios, eu quero a paixão Vem meu carnaval, que eu quero ver Dessa vez o Pierrot, derrotando Arlequim Falso rei dessas festas, sem trono, sem salto Marchando nas cinzas do seu funeral E eu palhaço sorrindo, afinal Vem meu carnaval, afinal Vem meu carnaval, afinal Vem, vem, vem Vem meu carnaval, afinal Vem meu carnaval